É popular, é povo, é alto astral, é divertido, sabe? Tem um canal que você vai ligar, você vai se divertir, cara. Pô, eu piro lá vendo o Ratinho, cara. O Ratinho é maravilhoso. Você entendeu? Porra, domingo passado eu tive o prazer de gravar com o Silvio Santos, a volta dele. É verdade. Eu fiz a noite e ele, domingo a gente foi lá no... Com o Celso Portioli, que é outro cara... Ah, o domingo legal, o Celso é maravilhoso. O Celso é genial. Genial. Então você chega lá, é sorriso. Sabe quando você chega, você liga um programa lá, o cara tá rindo. É aquela coisa pra cima, cara. Uma vez o cara perguntou pra mim na pandemia o Repórter do UOL. É a TV mais alegre do Brasil que fala. O Repórter do UOL um dia chegou pra mim e falou Pô, você não se sente mal no meio de uma pandemia? Porque eu tinha feito o programa um dia antes vestido de Chaves, que eu tinha perdido uma aposta. E no outro eu pintei o cabelo de Fluminense, que eu falei que o Flamengo ia ganhar, pintei com as cores do Fluminense. Você não se sente mal? Pô, os caras... Eu falei, mal? Como que é? Mal é... São 42 cheques no mercado. Isso que é mal, exatamente. Deixa eu falar um negócio. De mal é 42 cheques. Aí atora na toba. Deixa eu falar um negócio pra você. A gente tá ligando a televisão hoje e tem placar de morte. Uma coisa tristíssima. Tem placar de morte, exatamente. Hoje morreu 200 mil. Hoje morreu 20 mil. Foram assaltar o telefone, é. Que era naquele negócio da pandemia. Eu falei, velho, por que que o... Eu ainda tava no Fox Sports Rádio. Eu falei, por que que a pessoa que tá em casa, ela não tem o direito de durante duas, três horas, que era o cara rir? Perfeito. A minha função é rir. A minha função é fazer o cara rir, não. Se divertir. Pra que só desgraça, né, velho? Pra que só desgraça, cara? Por que não tem o que fazer desgraça? As pessoas não têm o direito de se divertir. E eu falei pro cara, olha, eu não sou âncora da Globo News. Eu não sou âncora da CNN. Eu sou âncora do Fox Sports, que é um canal de futebol. Eu faço futebol. E faço futebol pro povo, cara. Eu faço futebol pras pessoas se divertirem. É do caralho, eu acho do caralho, velho. Então, que nem o cara fala assim pra mim. Por exemplo, eu tento fazer programa de futebol como se fosse um jogo. Um jogo de futebol, você fica puto. Seu time perdeu, você fica puto. Seu time é eliminado, você chora. Seu time é campeão, você chora de emoção. Seu time ganhou um jogo de virada, você tá feliz. O programa que eu faço é isso. O time empata, você fica mal ou menos. Então, o programa que eu sempre faço tem que ser assim, boleta. Mas é assim, cara. Pô, o Benji falou um negócio, o cara fica puto, quer me matar. É isso. Eu acredito disso também. Aí você leva um cara bacana na entrevista, faz uma emoção, os negros choram. É do caralho, porque aí vocês fazem umas porra de umas apostas. O outro perde, ele se fode muito, cara. Ele tem que meter uma puta fantasia divertido demais. Tem que ter emoção, né? Tem que ter emoção, cara. Então, e os caras hoje fazem um futebol frio. Mas olha só, não é que fazem, Benji. É que tem. Não, não tô falando dentro de campo agora. Tô falando de fora. Sim, mas eu acho que tem programa pra quem quer uma coisa mais técnica, mais gourmetizada. Tem vocês... Por exemplo, eu adoro o Denilson com a Renata Fan, faz uma coisa zoada. O Neto faz uma coisa também... Você vai ver a média e longo prazo, o que vai acontecer. Não, mas a zoação... É muito legal. É a vibe, né? É muito legal. Você se encontra a lateral direita. Não, eu vou te falar... Por mais que é um São Paulino, outro corintiano... Porra. O Sissinho, cara, é bom barato, porque o Sissinho virou... Mas você chegou no Sissinho? Eu queria entender, como é que o jogador escolheu? É, o Sheik. Quando eu fui pra SBT, eu perguntei, quem monta a mesa? Ah, não tava montado ainda. É. Aí o Cavalho falou, eu gostaria de montar a mesa. Um ano, não dá. Um ano, em agosto agora, faz 21 anos que eu trabalho com ele. Eu levei ele pra Fox. O mano pediu demissão da Fox. Sem me falar nada. Porque ele falou assim pra mim, ô, você vai me levar pra SBT? Você falou, eu vou. Eu falei, óbvio, né? Mas no dia seguinte, ele me liga. Eu falei, você tá louco. Nem eu acertei, é? Não, eu aceitei, mas ainda tem mais quatro meses aqui. Eu não vou sair agora. Eu tenho meu... Não, não importa. Pedindo demissão. Então eu levo o mano pra qualquer lugar. O mano é como se fosse... O mano é praticamente a minha... Já virou família. Adoro ele. Moleque de ouro. E eu tenho uma coisa com ele muito louca, que vocês dois também têm. No olhar, você já sabe o que é pra fazer. O entendimento. Entendeu? Então quando eu preciso um pouco de lenha na fogueira... Você dá só aquela bisunhada. Eu dou uma olhadinha pra ele, ele já sabe. Quando ele tá, às vezes, já mais assim, e eu preciso que ele dê uma... Sossegar. Ele já se liga. Ele já se liga. É do caralho. Então é do caralho isso. Você fala com alguém no olhar, né? E a gente tem essa sinergia. E aí eu queria trazer dois ex-jogadores, mas que não estavam. Que fossem fatos novos. Que não fossem caras que estivessem na TV. E queria que fossem dois jogadores o quê? Com moral. Porque eu acho que em jogador, quando um ex-jogador critica e o cara não tem moral, o cara caga na cabeça dele. Exatamente. E aí eu pensei. Eu falei, o Cicinho eu tinha entrevistado duas vezes. O Cicinho... Eu falei, meu, o Cicinho é bom demais. Figurasse. Por quê? Porque o Cicinho fez cagada na vida pra caralho. Aí ele virou evangélico. Só que ele leva na esportiva. Então todo jogador que vai lá que jogou com ele... O dia que o Ronaldo tava com a gente lá... Aí Cicinho, lembra? Aí ele fica vermelho, mas lembra. Mas é um cara que jogou. Campeão mundial no São Paulo. Campeão libertador no São Paulo. Jogou na Roma. E jogou nos Galáticos. Caralho, nos Galáticos. Com o Beckham, com o Ronaldo, com o Roberto Carlos, com o Raul, com o Figo. Com aqueles caras. Tem moral. Eu pariu. Tem moral. E ele é muito engraçado. E na última entrevista, olha que coisa maluca. Eu tava com ele. Falei, pô, Cicinho, você não vai trabalhar na TV, não? Aí, coisinha do ano, você acha? Falei, pô. E aí... É bom de resenha, né? O cara é bom de resenha. É. E é um cara que pegou o espírito da coisa. Não tem tempo ruim pro Cicinho. Ele se fantasia, ele brinca. É cara que nem nós. Precisa fazer a zoeira, faz. Não reclama. É verdade. Tudo tá legal. O Mano também. Tudo tá legal. Vamos, é pra fazer isso. Beleza. E o Sheik, cara? O Sheik... Carioca, né? Desculpa, mas... A forma de enxergar, né? É muito engraçado, né? Justamente. Precisa ter o sotaque também. Faz parte do porra aí. Faz parte, faz parte. E aí eu falei, o Sheik... O Mano, jogador desse aí é... Tipo o Roger, né? O Roger é muito engraçado também. Mas o Sheik, cara... O Roger é flor. O Sheik é o... O Sheik é o... Eu adoro o Roger também. O Sheik é uns dois anos atrás, se eu não me engano. Um pouco mais, não me lembro. Ele me ligou um dia e falou, pô, Beijo, tudo bem? Você é um cara que eu gosto muito, cara. Pô, eu tenho o maior respeito por você. Deixa eu te perguntar um negócio. Você acha que eu seria um bom comentarista? Não é bom. Porque, pô, parei. Aí eu falei, pô, Sheik, cara, você dá audiência pra caralho, velho. Você entende. Porque ele é irreverente. Sim. Ele é bocudo. Entendeu? O Sheik, pô, não pipocava dentro de campo, não vai pipocar na televisão. Não pipocava mesmo. E aí, quando eu fui montar a mesa, eu falei, preciso ter um cara assim. Eu falei, pô, eu vou ligar pro Sheik. E foi do caralho, porque eu perguntei assim pro Sheik. Sheik, pô, vamos fazer um programa assim, assado. Ele falou, é você que apresenta, né? Tô dentro. Do caralho. Ele fechou sem... Saber de nada. O Sissinho também. Bom, o Manu também. Não é. O Manu pediu demissão até, porra. E aí, cara, você... Pra um programa desse, cara, você sabe também. Precisa ter sinergia, precisa ter empatia, precisa ter química. Se não, não vira, cara. É diversão, né? Você, você é um programa de quatro, cara. Você tem três que são legais pra caralho. E um Jusão, é... Não vai virar, cara. Porque você vai excluir ele na brincadeira, na zoia, esse aqui não. Aí ele vai te criar um mal-estar ao vivo. Porque você vai... Será que ele vai brincar e vai cortar o barato? Vica cutinho, corta o barato. É verdade. Cara, você vê que assim, eu conheço alguma galera do futebol. E eu, particularmente, assim, quero fazer aqui uma manifestação pública que eu sou amigo dele. Tô com uma puta saudade dele. Desde a pandemia eu não o vejo. Que é o Muricy. Cara, o Muricy... É um... Vamos trazer ele aqui. Eu vou ligar pra ele. Não, cara, lógico. Não, vai tomar no seu cu. Esse cara é... Meu, o Muricy é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Ele é meio... Ele tem um perfil, assim. Ele tem uma coisa do mau humor. Do mau humor, é. Mas, bicho, é de uma genialidade. Eu sou suspeito. E é o de uma doçura. Cara, você conviveu com esses caras aí, meu. Bicho, mas ele é engraçado de mar. Cara, eu amo. O Muricy é um acerto. É que ele voltou pro São Paulo agora a paixão, né? É a paixão. Ele vira e fala assim, meu irmão, sentar nessa porra. O cara vai gritar teu nome, cara. Vai tomar no seu cu, cara. Sabe? Eu sou suspeito pra falar do Muricy, velho. Ele é espetacular, né? Que cara, né, meu? Não dá pra descrever. Que cara legal. E o que ele é ponta firme? Então. Porque quando você precisa... Sim. A teoria é que a gente precisa, né? A teoria é a gente que... É. Né? Quantas vezes você não tá no perreio lá e... Sim. Você tem que ligar pra alguém e falar, porra, velho. Pô, meu, obrigado. Você tá no perreio e você fala assim... Puta, e agora? Que fudeu. Fudeu, velho. O cara me deu um chapéu aqui, me deu um furo aqui. Preciso do... Ele é o cara que você liga. Nunca te fala, não. Ele é fudido. Você faz as perguntas pra ele, filha da puta. Ele responde. Ele não tá nem... Sabe o que é? Eu falo que o Abel Braga é o Muricy Carioca. Eu não conheço o Abel Braga. Porra. Deve ser um cara muito legal. Muito. Muito. É. Muito legal. Futebol tem muito cara legal. Mas o Muricy, só pra você entender mais ou menos o Muricy, o cara que nega ser técnico da Seleção Brasileira numa Copa do Mundo do Brasil... Lembro, foi lá no Jockey, né? Exatamente. Lá no Rio, né? Ele era treinador do Fluminense e ele tinha um contrato com o Fluminense. A CBF chegou assim, você tem que vir pra Seleção Brasileira e vai fazer a Copa no Brasil. Ele falou, mas tem um acordo com os caras. Eu assinei com o Fluminense o pacto lá com o moleque lá, o presidente. Eu não posso descumprir o que eu acordei com o cara. Posso pedir autorização ao cara, aí eu venho e faço. Olha o nível do cara. Aí o presidente do Fluminense, era Peter, não era uma coisa assim, não era? Peter Simpson. É. Esse cara falou, não, a gente... Não deu autorização. Não, a gente quer você no Fluminense, pô. Não vou te ceder pra Seleção. Aí chegou pra Seleção e falou assim, cara... Não autorizou. Meu, o sonho do cara era dirigir a Seleção Brasileira, mas ele cumpriu a palavra... Meu, isso é muito fora da curva. Isso é raro, caralho, na vida. Porra. É um cara que é assim, em princípio, né, mano? Raro isso foi legal, velho. O Abelão era técnico da Ponte, ainda mais no começo. Eu não me lembro qual time, não me lembro se era Fluminense ou algum time grande que foi chamar ele. Ele falou, eu não vou, tô aqui na Ponte, tem contrato. Ele não foi. Eu não conheço o Abel Braga, assim, obviamente conheço o futebol carioca, é uma lenda, né? É o Muricy Carioca. Pô, legal saber disso, eu não sabia. É o Muricy Carioca... E o Joel Santana? É demais. O Joel é demais. O Joel é muito engraçado, né, velho? O Papai Joel é demais. O Papai Joel. Eu no Rio, quando eu morava lá, encontrava a gente, se encontrava direto. Isso que é legal do Rio, né, cara? A galera sai mais, né? É menor, né? É uma província. Eu morava na Barra, parecia uma cidade... Era em Tu com praia. É isso, é isso. Miami, é mini Miami, né? É, você vai, tem seis restaurantes que você vai, então... Acabou, não tem muito. Você encontra todo mundo, o acesso é mais fácil às pessoas, as entrevistas pra rolar pra mim eram... Eu ia comer um açaí, trombava o Luiz Fabiano. Ia fumar um charuto lá e contava o Romário. É. Então, cara, e o Rio, cara? Como é que foi essa sua experiência? Quanto tempo você ficou no Rio? Três e meio. Três anos e meio que você foi fazer a Fox Rádio, não é isso? É. Me conta essa experiência porque eu te encontrei lá no Rio e você tava super adaptado. Eu falei, caraca, como é que... Eu não teria voltado. É mesmo, é? Minha mulher também não. É mesmo, por que você não ficou no Rio? Acontece o seguinte, veio a pandemia. Veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ninguém sabia direito, né? O que é isso? O que vai acontecer? E minha família tava aqui, vieram, eu tinha vindo pra São Paulo fazendo não sei o quê. De repente eu fiquei trancado num apartamento. Fechado. Pegando comida na... Na portaria. Na porta. De delivery. Pô, cara, comecei a dar uma pirada lá, velho. Comecei a dar uma pirada. Mas aqui também a gente deu uma pirada. Mas aqui você tá... Eu fiquei igual, cara. Não, mas aqui é onde eu nasci, cara. Aqui é minha família. Aqui, pô, deu uma cagada, eu ligo pro meu médico. No Rio, o Rio é um tesão. Eu... Tic, 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 tic Obrigado.